16 anos e um contrato milionário. A mais nova promessa do futebol maranhense é um presidutrense que tem nome de um personagem infantil. Antes mesmo de brilhar nos chamados de Presidente Dutra e agora ser destaque em todo o país, Wesley Patati jogava bola nessa rua aqui, um bairro simples de Presidente Dutra. Quem observava tudo de perto era a mãe e a avó, que relembra os momentos de talento do menino aqui mesmo na rua. Ele jogava bola muito mesmo, era de manhã, era meu dia, até de noite, na hora de dormir. Aí eles jogavam as bolas meladas de lama, jogavam nas paredes, ficavam a marca na parede, nos portões, falavam para que abriam os portões, e não brigando, tomava a bola dele. Aí depois ele vinha, mãe me dá, me dá que eu não vou jogar bola mais aqui não, eu dava bola para eles. Então tudo deu certo? Deu certo. Depois de passar inúmeras dificuldades e até ficar sem comer, o menino presidutrense assinou o contrato com o Santos por três anos. E quem quiser tirar Wesley Patati do time Santista, terá que desembolsar cerca de 100 milhões de euros. Hoje, 455 milhões de reais. Foi um momento bom para mim, para ele, e foi bom para mim porque eu estava vendo aquele brilho no olho dele, aquela alegria toda, de por tantas dificuldades que ele passou, né, e ele está conseguindo realizar um sonho dele. De origem humilde, Wesley é o orgulho da família, que torce para que o menino continue sua trajetória de sucesso, agora em gramados de todo o Brasil. Ele é a estrela da nossa família, é um menino muito bom, um menino muito educado, sei lá, ele é tudo. A estreia do jogador foi acompanhada de perto por toda a família. Patati entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo. Mesmo com pouco tempo para mostrar seu talento, a família comemorou a realização de um sonho. Foi muito bom ver a família toda, tanto da parte paterno como materno, né, que a família é muito grande, a torcida estava mesmo, e eu estava flor da pele, né, como sempre, como sou acostumada a assistir os jogos dele. A mãe nunca deixou de estar com aquela emoção toda, assim, não sabia se eu chorava, se eu sorria, entendeu, aquela alegria toda. Vai entrar o camisa de número 19, né, o tão pedido Patati.